O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O Rotary Clube de Tapes promove na tarde dessa quarta-feira, 7 de outubro, a tarde do pastel, em benefício à entidade. Os pastéis podem ser adquiridos com os rotarianos ou pelo fone 8400-2982 ou 99845793. A partir das quatro da tarde, os rotarianos estarão entregando as encomendas na Casa da Amizade, na rua Paul Arris, número 161. Aproveite, saboreie um bom pastel e ajude o Rotary a ajudar as pessoas.